Esta é uma linda reflexão, a caminhada da vida. Eu sou Ana Clarice e em solidariedade ao mês do outubro rosa, eu estou de esmalte rosa, olha que lindo, de botão rosa e se você gostar do meu vídeo, compartilha e deixe seu like também. Na caminhada da vida aprendi que nem sempre temos o que queremos, sabe por quê? Porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para que eu aprendesse com as lágrimas, foi necessário riso para que eu não me enclausurasse com o tempo. Foram precisas as pedras para que eu construísse o meu caminho, foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse na caminhada. E foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Foi preciso perder para que eu ganhasse de verdade, foi no silêncio que me escutaram com clareza. Porque sem provas não tem aprovação e a vitória sem conquista é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. Pensa nisso. Então gente, é preciso ter humildade para ser grande. É preciso viver com amor e muita gratidão. Amo sempre, ama com humildade, aquieta a tua alma e segue o teu caminho, pois Jesus te ama. Namastê. 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 Namastê.